Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje vamos estar dando início a mais uma aula sobre o tema voltado a Lean Manufacturing. No caso de aula 3, a gente vai estar verificando a questão da análise de distância percorrida e o diagrama espaguete. Então é importante nessas análises, levando em consideração os fluxos produtivos, como justamente está melhorando esses fluxos produtivos, levando em consideração mudanças em alguns aspectos, desde aspectos comportamentais até aspectos mesmos de layout. Primeiro ponto, vamos levar em consideração o operador. Durante o seu trajeto normal dentro de um ciclo produtivo, o operador vai ter uma lógica de percorrer para estar executando suas atividades. Mesmo ele sentado, ele vai ter a questão da postura, enfim, todo o fluxo que ele vai estar desenvolvendo, seja com os braços, seja com os pés, visão, enfim, toda essa lógica tem que estar bem analisada, visando justamente diminuir o máximo possível de movimentos que venham a ser considerados desperdícios para otimizar o fluxo produtivo. E para um layout de empresa é a mesma situação. Na aula passada eu já tinha mostrado essa ilustração, onde aqui a gente, foi até o exemplo que a gente trabalhou, onde a gente tinha lá, o trabalhador pegava um produto na bancada A, passava para a bancada B, e da bancada B ele seguia para uma esteira, onde esse produto seguia seu fluxo dentro do ciclo produtivo. Então, será que essa distância aqui de um metro, será que de quatro metros pode vir a diminuir? Podemos diminuir essa distância aí no fluxo produtivo, mudar o layout a fim de que venha a diminuir essa execução? Aí é onde entra um detalhe importante, que é justamente analisar como é que ocorre o fluxo desse trabalhador. Então, desde verificar realmente o tempo, a velocidade que ele percorre no seu fluxo, até de fato analisar como é esse fluxo percorrido. Então, aí a gente tem dois parâmetros, um de fato analisar o tempo, a questão do tempo realmente deslocado dele, ou seja, como se fosse uma velocidade média. Na próxima aula a gente vai falar sobre alguns instrumentos que podem ser utilizados aí para melhorar os fluxos. E fazendo essas análises análises também, uma que é muito importante que é fazer a análise de movimentação do elemento, que aí essa análise é chamada de diagrama espaguete. O que é que visa esse diagrama? Verificar justamente onde esse sujeito é que ele vai estar percorrendo, tanto de um ponto para um outro, e fazendo essa análise, verificando realmente o quanto é que ele vai estar tendo deslocamento, dentro dessas bases aí que ele vai estar trabalhando. Então, é importante nesse conceito de diagrama, de fazer essa verificação, realmente fazer o estudo do layout, esboçar o layout, e com esse esboço do layout, fazer uma verificação de onde é que ele vai estar percorrendo. Então, se o trabalhador, vamos supor que ele está partindo aqui desse ponto, e aí ele vai estar vindo para um determinado ponto, esse trecho que ele vai estar percorrendo deve ser marcado, assim como se desse ponto para um outro ponto, né, de uma bancada ou de algum equipamento, ele vai estar fazendo esse deslocamento, você vai marcando ele, né, é interessante marcar de cores diferentes, e analisar como vai estar sendo transcorrido esse fluxo, né, e aí esse nome espaguete, ele vê justamente porque ele, como ficam várias linhas, né, cruzadas, né, dá a entender como se fosse, de fato, um macarrão tipo espaguete, né, então você tem como fazer essa análise, de fato, você tem que estar observando o trabalhador em plena execução dele, e fazer todo esse mapeamento de onde é que ele vai estar percorrendo, vendo verificar os caminhos, o trecho que ele mais percorre, né, a distância que ele vai estar situando dos elementos, né, então fazer toda essa verificação, para que isso? Para entender como é que eu posso estar melhorando o fluxo desse operador, né, ou seja, melhorar o layout que ele vai estar percorrendo, né, então com essa análise eu posso estar verificando os pontos que ele tem, tem mais, é, o coli tem mais, é, ele se aproxima mais, né, e mudar o layout de acordo com esse deslocamento, né, então, se eu tinha um layout desarranjado, né, eu posso fazer um arranjo que venha a diminuir, né, esse percurso, e aí vem um detalhe importante, para fazer esse arranjo, é interessante fazer um esboço prévio, e imaginar, né, aquilo que ele vai ter, vai estar tendo de deslocamento, e consequentemente, quando for feito o rearranjo do layout, verificar se realmente se teve o ganho desejado, né, não é porque você fez a mudança uma vez que aquela mudança lá, ela vai ser a definitiva, né, então é importante isso, então aí tem dois pontos, né, a gente comentou que é a questão de verificar realmente a distância que o operador ele vai estar percorrendo, para se ter uma análise, né, de se é um fluxo lento, mediano, rápido, né, de acordo com as metas e índices que você está lá desejando, e o outro, fazer a análise do diagrama espaguete, né, que se é justamente verificar todo o fluxo que ele vai estar executando, para tentar mudar e melhorar o layout, né, do seu trabalho, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Valeu!